Luzes, Câmara, Alexi! Olá, sou a Alexi. Sejam bem-vindos ao meu cinema. É um lugar muito especial porque posso partilhar convosco todos os filmes que eu e os meus amigos fazemos. Hoje, vamos ver o filme romântico do meu amigo Jeremy, onde duas personagens ultrapassam obstáculos para ficarem juntas, tudo em nome do amor. Desfrutem do filme do Jeremy. Uma lagosta para recordar. Feliz aniversário. À nossa. É uma lagosta para o filme do filme do filme do filme do filme. Então, eu vou falar que é uma lagosta para o filme do filme. Uma pessoa em nome de Vichar. Nós levamos para casa. Oh, que acredito que isto foi. Mal posso esperar para partilhar o próximo filme convosco. Então até lá. Isto foi o Luzes Câmara Lexi. Luzes Câmara Lexi. No Disney Junior.